E aí meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do Deixe o Palmeirense Falar e Feliz Natal a todos os inscritos aí, vídeo improvisado, local improvisado, aquele negócio tamo de férias, né, não tô na minha casa, no meu estúdio normal lá, mas aí venho trazer algumas coisas pra vocês, alguns codeus, além de desejar Feliz Natal a todos aí os inscritos que me acompanharam neste ano todo, muito obrigado aí pela força, né, cara, e vamos que vamos, né, velho, qualquer coisa aí, deixa o like, comenta, compartilha, peça pra quem você compartilhar também fazer o mesmo, caso queira ajudar o canal, tem um pix na tela na descrição do vídeo, ou se preferir, valeu demais do YouTube, que é aquele coração com cifrão, você clica e tem várias opções pra ajudar o canal, muito obrigado a todos que já ajudam, seja membro deste canal, com apenas R$ 1,99 por mês e vamos que vamos, vamos adentrar aí 2024 também com toda a força, né, e já falando um pouco aí de futebol, cara, nessa noite de véspera de Natal, cara, que eu venho trazer pra vocês aí, o Flamengo está, resolveu aí liberar o Pablo pra negociar com quem ele quiser, né, o fato que ele falou que quer ficar no Flamengo em 2024 ainda, né, o Pablo que não é muito bem aproveitado, nem pelo Tite, parece que não tá muito bem, mas, né, faz parte aí do plantel do Flamengo, só que há clubes interessados, né, que teve interesse do Cruzeiro, teve interesse do Grêmio, mas nada ainda concretizado, o fato é que o Flamengo, se o, já deixou claro que se o Pablo quiser ir embora, quiser negociar com outro clube, beleza, não vai, o Flamengo não vai dificultar a saída do Pablo, até porque, de novo, né, não tá sendo bem aproveitado, então eu, se eu fosse o Pablo, eu dava um jeito de vazar, cara, porque Flamengo já contratando o Léo Ortiz aí, com certeza pode contratar outros jogadores, além dos jogadores da base que estão subindo, né, tem o Noga, tem outro lá que eu não lembro o nome, mas sim, o Flamengo tá bem servido, e além do Davi Luiz também, que, né, tinha toda essa especulação que poderia sair, mas ele teve a renovação automática dele no contrato, então tem mais este ano aí pra ficar, e parece que o Tite gosta também do Davi Luiz, não tem certeza se ele vai sair ou não, né, mesmo que chegue uma proposta absurda, o que é muito difícil pra um jogador de trinta e poucos anos já, né, não tem como, beleza? Então vamos lá, tá? Então, Pablo, livre, se quiser negociar, mas ele já sinalizou que ele quer ficar no Flamengo de 24, quem que vai querer sair também, né, ninguém é louco, né, cara? E aquele negócio, né, a grande notícia da noite é aquilo que todos os flamenguistas estavam esperando, não só os flamenguistas, como todo o futebol brasileiro estava esperando, o anúncio do Flamengo pelo De La Cruz, né, cara? Enfim, Flamengo hoje postando nas redes, em vários vídeos aí, a contratação do Nicolás De La Cruz, cara, uma baita de uma contratação maravilhosa, enorme, gigante, né, cara? É um tapa na cara dos outros clubes do Brasil aí, que, pelo amor de Deus, né, vamos contratar, cara, vamos reforçar nosso futebol, vamos fazer bonito, assim como o Flamengo tá trazendo uma estrelaça dessa pra jogar no Brasil, é uma grande satisfação que eu, mesmo sendo palmeirense, cara, eu tenho, né, a satisfação é enorme de saber que tem um jogador desse jogando nosso futebol, cara, é isso que a gente precisa, né? Tem jogadores que, mais novos, como o De La Cruz, que tem lá seus 25, 26 anos, cara, traz o cara, velho, o cara é estrela, velho, o cara tem experiência, o cara é craque, velho, o cara é seleção uruguaia, é um dos melhores jogadores hoje na América do Sul, claro, junto com a Rascaeta, imagina a dupla, velho, no meio do campo do Flamengo, a Rascaeta e Bela Cruz, mais Gerson, meu Deus do céu, velho, vai ser um perigo, cara, um perigo, né, pros outros clubes, Palmeiras também tem que dar um jeito de dar umas contratadas aí, pelo amor de Deus, pra fazer jus isso aí, né, fazer frente ao Flamengo, ah, mas o Palmeiras é outro patamar, porque ele, né, ele contrata jogadores de menor expressão, mas os caras jogam, os caras tem, é, mas tudo bem, cara, mas não, não, tu não tem problema de contratar um jogador como o De La Cruz, cara, a gente também quer, cara, também quer, velho, porra, aí os caras não contratam, velho, não sei, velho, vem um tal de Caio Paulista aí, o cara fala, ah, pelo amor de Deus, velho, para com isso, cara, vamos atrás de um jogador de nome que vem pro Palmeiras, né, e o Flamengo tá de parabéns aí, por essa contratação gigante, né, que é o De La Cruz, eu, eu fico babando aqui, cara, babando aí, qual é, qual é o torcedor do outro clube que não vai ficar babando? Fica, velho, olha o que late do cara, mano, então um presentaço aí pra torcida do Flamengo e um presentaço pro futebol brasileiro também, né, cara, que a gente quer ver jogador nesse nível jogando nosso futebol, cara, o cara tava lá na Argentina, será que não tem mais nenhum lá na Argentina, num nível, pelo menos parecido com o De La Cruz, que pode trazer pro Brasil ou na América do Sul, porra, velho, pelo amor de Deus, cara, vamos lá, né, cara, cara, os nossos times aqui, nosso futebol precisa dar uma evoluída também, não só o Brasil, como a América do Sul, né, senão a gente vai ficar sempre sendo o saco de pancada dos europeus aí, como o Fluminense foi agora no Mundial, cara, só que você vai ver o time inglês lá do, que é o time do Manchester City, o time inglês, cara, 28 jogadores no plantel, 9 só ingleses, o resto é tudo estrangeiro, velho, por que que no Brasil, na América do Sul, a gente pode fazer igual também, vamos fazer um Mercosul aí, ampliar essa porra e vamos colocar jogador pra jogar nos clubes sem, sendo da América do Sul, não tem, é, tipo assim, limite, cara, põe pra jogar como é na Europa, cara, pra gente pelo menos tentar fazer, dar uma equilibrada, claro que vai ser difícil ainda, porque os melhores jogadores vão embora, né, entre que vai embora, por exemplo, ano que vem, e aí, quantos e quantos jogadores novos da Argentina, dos outros países aí, não vão embora também, cara, aí a gente fica só com os restos, né, um ou outro fica, como o Delacruz mesmo, que é um baita de um jogador e ainda tá aqui, a Rascaeta, tá, então assim, eu fiquei muito feliz aí, pelo Flamengo, pela torcida do Flamengo, que é 90% dos flamenguistas no meu canal aí, a galera torce pra mim também aí no meu canal, dá essa força, então, velho, parabéns pra vocês aí, que vocês sejam felizes, né, claro que pra ser feliz eu vou ter que ficar infeliz também, mas o Parmeira, meu Deus do céu, vai dar trabalho, hein, vai ter pau, vai ser pau a pau aí, vamos ver, né, eu acho que o Flamengo tá um pouco acima aí, nível de elenco, né, vamos ver como é que vai ser o trabalho do Tite aí, na continuação desse trabalho do Tite, se ele vai conseguir fazer os caras jogar bonito, né, jogar, jogar redondo, jogar pra vencer, né, que é o mais importante, porque só jogar, só jogar bonito também não adianta, tem que jogar bonito e tem que vencer, né, se for o caso, não precisa nem jogar bonito, vencendo, esse que é o negócio, né, cara, é isso aí, então, de novo, feliz Natal a todos e parabéns Flamengo por essa contratação, parabéns torcida do Flamengo, né, vocês merecem esse presentaço de Natal que a diretoria do Flamengo deu pra vocês, contratação de um baita de um jogador, Nicolás de la Cruz, beleza? Parabéns aí, de novo, feliz Natal e até o próximo vídeo, beleza? Até mais!